Onde é que bate o coração da humanidade mais veemente, mais desconcertante, mais bandida, mais alucinada, mais conservadora, mais tudo? Onde é que bate, onde é que bate esse coração? Gilberto Gil disse que a Bahia deu régua e compasso pra ele. Sinto muito, mas Copacabana me deu a papelaria em peida, peida, um batidão de grãos nas ruas de Copacabana, nas ruas de Copacabana. Ah!